Vamos lá então Espalhar essa terrinha aqui Porque o caminhão já tá voltando Rapaz, que bobeira que eu dei, bicho Bati ali no muro da casa Agora vai ter que refazer aquele muro ali Foda Essa posição que eu botei a máquina aqui É melhor pra espalhar essa terra Porque aí eu baixo um pouco empurrando assim E depois é só eu usar a própria lâmina Aqui da frente da máquina pra empurrar o restante Aqui eu vou Pegando aqui uma quantidade assim Já vou espalhando lá Vamos embora assim dessa maneira Acho que vai dar Quatro ou cinco caminhões Esse aqui é o terceiro E eu preciso aterrar bastante ali ainda Talvez esse aqui chegue bem perto Talvez quatro vai Talvez quatro de Vamos ver Talvez quatro de Estou aprendendo ainda a operar essa máquina também, comprei ela sem ter nenhuma experiência com operação de escavadeira, mas como eu ia precisar de muita máquina aqui, para mim eu achei que fosse vantagem, achei que não é, é vantagem para mim ter uma máquina dessa, só que aqui no caso, para esse trabalho aqui o tamanho dela está ideal, porque se fosse uma máquina maior eu não conseguiria, não conseguiria entrar com ela aqui atrás, o problema é que para outros trabalhos aqui no terreno, como tem muita pedra, essa máquina se torna pequena, vamos baixar aqui agora e vamos empurrar, agora a gente começa a empurrar ela, ela já espalhou, ela já está espalhando. E aí 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 Dá um medo danado ficar operando aqui nessa beirada dessa ribanceira aqui E aí Ainda mais aqui que é aterro, não é terra firme, né? O medo de essa terra deslocar aqui e a máquina descer Vai bem mais rápido dessa maneira E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A medida que eu vou andando com a máquina aqui, eu tenho que ir ajustando aqui a lâmina, subindo e descendo ela para poder ir corrigindo o nível, senão ela faz um monte de buraco. Vou ficar de olho lá em cima também, porque tem uma viga ali. Vamos empurrar mais essa terra aqui para lá. A CIDADE NO BRASIL Essa máquina é giro zero, então eu posso me dar o luxo de jogar a lança para lá. A CIDADE NO BRASIL Descer essa lança aqui para não bater lá. Vamos empurrar a terra. Legal. Vai ter que tomar cuidado. Obrigado. Vou acabar tendo que fazer aquele aterro ali atrás no carrinho de mão. Na pá e no carrinho de mão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.